Olá, o meu nome é Carla Locato e eu sou auditora da QMS. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, o que é e a quem ela se aplica. Antes de mais nada, curte esse vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e fica por dentro, pois nós estamos produzindo uma série de vídeos sobre LGPD e este é apenas o primeiro. Falar da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, comumente conhecida como LGPD, a Lei nº 13.709 de 2018, mas que só entrou em vigor em setembro de 2020. Essa legislação é um marco regulatório para o nosso país, exatamente porque nós estamos falando de uma legislação que vem para trazer diretrizes sobre como devem ocorrer as atividades de tratamento de dados pessoais. O objetivo, então, é proteger os titulares de dados pessoais, as pessoas físicas, que estavam, então, tendo os seus dados tratados de maneira incorreta, que causava violações a algumas garantias e direitos que eles possuem, e tudo isso fazia com que esses dados pessoais estivessem sendo utilizados de forma indevida, sem qualquer responsabilidade e cuidado. E aí, pessoal, é importante nós falarmos, então, de mais um detalhe aqui que fala e corrobora com a importância dessa legislação. Inclusive, nós temos, então, a proteção de dados como um direito e garantia previsto na nossa Constituição Federal, trazido pela Emenda Constitucional nº 115 de 2022. Percebam, então, a importância deste assunto, proteção de dados pessoais. E aí, eu quero dizer que essa legislação que nós temos aqui hoje, ela não é algo específico, exclusivo e uma iniciativa apenas do Brasil. Nós temos muito pelo contrário, o Brasil até um pouco mais lento na sua adequação, na criação da sua própria legislação. Até mesmo porque nós temos vários outros países que já possuem as suas legislações, que já possuem as suas autoridades de fiscalização muito bem robustas e muito bem implementadas. E o Brasil vem seguindo esta tendência, se inspirando muito, inclusive, no GDPR, que é exatamente o Regulamento Europeu. E aí, eu quero falar para vocês de alguns papéis e termos específicos trazidos ali na legislação. Antes de mais nada, quem é que precisa seguir a legislação? A quem ela se aplica? A pessoa natural, organizações privadas, públicas que tratam dados pessoais, oferecem bens e serviços com o uso desses dados pessoais. Então, se a atividade de tratamento ocorre em território nacional, é necessário, então, cumprir as diretrizes da legislação. Ponto importante, não é, então, apenas para empresas privadas. Órgãos públicos também precisam estar em conformidade com a legislação. Claro que alguns detalhes e peculiaridades ali vão surgir na aplicação das medidas de algumas questões trazidas ali no contexto, então, de órgãos públicos. Mas, antes de mais nada, vocês podem, então, estar se perguntando por que uma legislação? Já entendi que é, inclusive, um direito e garantia constitucional à proteção de dados pessoais, mas o que mais? Bom, eu preciso dizer para vocês que a legislação, ela não tem o objetivo de proibir as atividades de tratamento de dado pessoal. Muito pelo contrário. As atividades podem acontecer. Isso faz parte das rotinas de muitas organizações. Mas que para isso aconteça, nós temos, então, que respeitar a finalidade. Por que esses dados estão sendo utilizados? Estão sendo utilizados dados adequados? Existe, de fato, ali a necessidade de utilizar o dado pessoal? E por que isso acontece? Isso são alguns dos princípios da legislação. Porque, antigamente, as empresas costumavam tratar dados pessoais em excesso, muitas vezes sem necessidade, dados provenientes da Deep Web, de locais ali que não eram seguros e que, consequentemente, traziam prejuízos aos titulares. Então, a legislação, ela vem com o objetivo de regulamentar o uso e as atividades de tratamento de dados pessoais, para que isso possa garantir a segurança que esses titulares precisam. Falei, então, com vocês sobre alguns princípios que precisam ser respeitados. E esses princípios trazem exatamente a ideia de que, para cada atividade de tratamento de dado pessoal, nós precisamos, então, de uma finalidade. E a gente tem algumas bases legais previstas na legislação que vão exatamente legitimar o uso desse dado pessoal. Então, a gente tem, por exemplo, a base legal aí bem famosa e que muita gente conhece, que é o consentimento. Mas precisamos ter cuidado no uso do consentimento, pois o consentimento pode ser revogado. O consentimento, se não for feito da maneira correta, ele pode estar viciado, ele pode não ter validade nenhuma diante da forma que ele foi, então, coletado. Por isso que é importante percebermos que existem outras bases legais que validam a hipótese do tratamento de dado pessoal, que pode ser, por exemplo, pré-execução contratual ou pré-contratual. A gente tem essa base legal como sendo uma das mais utilizadas, inclusive, exatamente porque ela vai ser utilizada sempre que nós temos ali a possibilidade, então, de uso dos dados pessoais para executar uma prestação de serviços, para executar um relacionamento que está pautado por um contrato e, muitas vezes, por rotinas pré-contratuais que vão validar, então, o uso desses dados pessoais. E nós temos diversas outras bases legais. Proteção ao crédito, bases legais utilizadas em caso ali de tratamento de dados que vão ser utilizados para questões de saúde. São várias as bases legais. Mas eu quero falar aqui para vocês alguns outros detalhes importantes da legislação, porque vocês também podem estar se perguntando, mas, afinal, protege o quê? Dado pessoal? E o que é dado pessoal? E é importante, então, falarmos que dado pessoal é qualquer informação que identifique ou torne alguém identificável. O que isso significa? Que o dado pessoal não precisa, obrigatoriamente, ser o nome completo. Pode ser o nome e alguma outra informação que, em conjunto, me ajude a identificar alguém. Então, a primeira questão é, muitas vezes, as pessoas acham que só uma informação solta ela não tem o poder de identificar alguém. Mas, assim como um quebra-cabeça, sabe? Se você pegar uma peça daqui, uma peça aqui, e for juntando, você acaba identificando essa pessoa. Então, essas informações, elas precisam ser protegidas. A legislação também traz uma característica específica que é sobre o dado pessoal sensível. E o que é dado sensível? Quais são esses dados? São dados que estão relacionados a informações de raça, etnia, opiniões políticas, opiniões partidárias, filiação a sindicatos, dados relacionados à saúde, dados biométricos, dados que, caso vazados, eles podem trazer um potencial de dano ainda maior para o titular. São dados que podem, inclusive, colocar esse titular, caso não sejam utilizados corretamente, em alguma situação vexatória, alguma situação de discriminação. Então, o que a legislação fez? Ela dividiu os dados pessoais e dado pessoal sensível exatamente para trazer essa segurança ainda maior quando estamos falando de dado pessoal sensível. A legislação também fala sobre dados de crianças e adolescentes, sempre entendendo que aqueles que estão mais vulneráveis precisam, então, ter um tratamento mais seguro. Consequentemente, atividades de tratamento que utilizam esses dados precisam ser, então, mais seguras, mais bem pensadas para garantir que os direitos estão sendo cumpridos. E eu sei que vocês também podem estar se perguntando e o que é tratamento? Você está falando tanto de tratamento? A legislação fala tanto de tratamento? Eu digo a vocês, a legislação tem diversos tratamentos, hipóteses de tratamento. E isso pode ser a coleta, reprodução, armazenamento, edição, compartilhamento. Então, tudo o que você faz com o verbo, são diversos verbos, tudo o que você faz com o dado pessoal. Então, tudo isso que você faz com o dado pessoal pode ser considerado uma atividade de tratamento. E por isso, então, a gente precisa garantir que estará em conformidade com a legislação. Ok, a gente já entendeu o que é a legislação, a quem ela se aplica, o que é dado pessoal, o que é dado pessoal sensível, o que é atividade de tratamento de dado pessoal. E agora, vocês também podem estar se perguntando, mas e quais são os direitos dos titulares? Então, os titulares possuem alguns direitos de acordo com a legislação. E esses direitos estão relacionados exatamente à forma que esses dados serão tratados. Eles precisam ter informação clara sobre como vai acontecer as atividades de tratamento, quem é o responsável por essa atividade, como ela vai ser utilizada, se vai ter compartilhamento ou não, por exemplo. Ele precisa, então, também ter a possibilidade de solicitar ajustes e retificações caso os dados estejam sendo utilizados de forma indevida. Ele pode revogar o consentimento, ele pode solicitar a portabilidade dos dados, ele pode solicitar maiores esclarecimentos. E para tudo isso, a gente precisa, então, ter um programa de privacidade e proteção de dados pessoais, um canal de atendimento a todos os direitos desses titulares, para que ele possa, então, demandar a empresa para receber maiores informações e, assim, entender como os seus dados estão sendo tratados, se está sendo garantido a segurança necessária que eles precisam. Esse é o nosso primeiro vídeo da série de LGPD. Nós teremos vários outros, então, não deixe de conferir. Vejo vocês! Tchau, tchau!